A gente começa falando sobre a discriminação racial, que é crime, é de hondo no Brasil. E uma vereadora de Jales está sob investigação. Ela é acusada de chamar um colega da Câmara de Vereadores de gorila. O repórter Yuri Macri traz os detalhes desse caso. Acompanhe comigo. A denúncia do Ministério Público foi aceita pela primeira vara criminal de Jales no interior do estado. O documento torna na Carolina Lima Amador reno processo por injúria racial contra o vereador Vandelei Vieira dos Santos. Uma funcionária da Câmara teria testemunhado as ofensas feitas contra ele por uma vereadora. A vítima teria sido chamada de gorila. A Gina perguntou para ela como estava o andamento da presidência, que ela queria que eu ganhasse. E ela disse, ainda bem que aquele gorila não ganhou. E isso chateou demais, principalmente o desespero que ela fez com a funcionária, que também é afrodescendente. O promotor responsável pelo caso solicitou uma indenização de 15 mil reais por danos morais ao vereador. Não há gravações da conversa. A injúria racial é equiparada ao crime de racismo. Com isso, tornou-se mais severa. De dois a cinco anos de reclusão, multa e não cabe mais fiança. O crime é imprescritível. Na semana em que a polêmica repercutiu nos bastidores da Câmara Municipal de Jales, Ana Carolina discursou na tribuna e negou a fala de conteúdo racista. E eu disse e repito, na brincadeira, igual já falei, bruto, rústico e sistemático. Eu disse, é o jeito ogro de ser. Ogro, no sentido de brincadeira, grandão, que fala grosso. Soube que parece que foi o Ricardo que foi te passar essa conversa? Eu espero que vocês provem. Porque da minha palavra não saiu macaco, não saiu gorila, não saiu nada. jeito ogro de ser. Se você quiser falar, fazer um boletim de ocorrência, faça com as palavras certas. Não coloquem palavras na minha boca. Eu acho que ela fez duas penalidades. Uma de, como a funcionária falou, que eu não ouvi, quem disse a funcionária, esse ato racista e depois chamando de monstro perante uma tribuna da casa. O vereador explicou que nunca teve nenhum desentendimento com Ana Carolina e que a Câmara não deve ser tolerante com qualquer tipo de agressão verbal. Esse ato aconteceu aqui dentro da casa. Onde a gente faz lei, a gente elabora projetos para a melhoria da sociedade, do município. Aconteceu um ato desse perante os vereadores. Para mim, é deprimido. Eu espero que a justiça seja feita e que todas as pessoas, antes de abrir a boca para falar de um ser humano, cor, raça, ou qualquer outro tipo de coisa, pense duas ou três vezes. Acho que a justiça tem que ser feita. Não quero o mal dela, isso longe de mim, mas só quero que ela pague o que ela falou. Se a justiça achar que ela deve pagar, então é com a justiça. Nós encontramos Ana Carolina no estacionamento da Câmara. Ela optou por não gravar a entrevista e disse que vai se pronunciar de forma oficial em breve. Na hora certa eu estou à disposição. Você só vai esperar mesmo o momento certo de se pronunciar oficialmente. Oficialmente, aí nós vamos fazer uma entrevista assim. Tá bom? Eu que agradeço. Obrigada, tá? Obrigado, Yuri. Bom, a gente vai continuar acompanhando esse caso. Está com a justiça, na verdade. Porque como foi dito na reportagem, não tem gravação. Teria uma testemunha lá. A gente vai continuar acompanhando esse caso. É lógico que a gente preza pelo respeito, mas a gente não pode fazer qualquer afirmação nesse caso, porque não estava lá, né? Não estava lá, não vi. Então, cabe as partes aí provarem que houve ou não. A gente vai ficar acompanhando, tá bom?